Cabelo quadrado, daquele jeitão Quando você pede pra botar Aquele resumente que faz o meu corpo suar Eu vou descendo devagar Descendo, voltando, curvando pra lá e pra cá Quando você pede pra botar Que faz isso não, moça? Nem com seu jeito carinhoso e pede pra eu botar Cê sabe bem, eu não resisto, seu jeito de me olhar Vem cá, vamos sentir, pode deixar rolar Cê sabe que nós dois juntinhos se inflamar Bota, 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 bota Aquele suminho que faz o seu corpo suar Quando o seu pé pede pra botar Aquele suminho que faz o meu corpo suar Eu vou mexendo devagar Me sento que tão lindo pra lá e pra cá